Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática, simples, simples, simples e prática, simples e prática. E nesse vídeo eu trago para você, feita com todo capricho, com todo cuidado, a correção da questão número 22 que caiu no processo seletivo do IFMG, primeiro semestre de 2025. E o tema é sistema de equação do primeiro grau, um tema super, super, super legal. É muito legal. É, muitos alunos não gostam tanto assim, né? Mas eu acho muito interessante aqui, porque dá para você ver a solução do sistema no gráfico cartesiano. A situação propõe o seguinte, uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, AX mais BY mais C igual a zero, com A e B pertencendo aos números reais, e A e B não simultaneamente nulos, representam uma reta no plano cartesiano. Assim, pode-se representar geometricamente a solução de um sistema de equações do primeiro grau pela interseção entre as duas retas no plano cartesiano. Dado o sistema de equações a seguir, a alternativa que apresenta as retas e a solução desse sistema é qual dessas? Então, essas informações aqui é só mesmo para descrever o sistema, né? Então, vamos aqui trabalhar só no sistema, e a gente precisa primeiro encontrar a solução desse sistema aqui. O que é a solução desse sistema aqui no gráfico? É o ponto de encontro das retas. Mas, primeiro, eu preciso resolver aqui numericamente para depois eu saber se essa solução é a correta, se essa, se essa ou se essa. Existem várias formas de resolução desse tipo de sistema. O mais simples que eu conheço é o método da adição. É você fazer de tal forma que uma letra aqui elimine a outra. Por exemplo, se a gente multiplicar aqui por 2, fica 4X, 2Y e 10. Veja que eu repeti na segunda igualzinha ela está. Aqui, esses 2Y vão eliminar esses. Como a gente chama método da adição, a gente vai somando as colunas, olha, 4X mais X, 5X, mais 2X, anula, menos 2X. Se você tem 2 e perde esses 2, você não tem nada. 10 mais 0 é 10. Se 5 vezes X dá 10, é porque cada X vale 2, porque é 5 vezes 2 que dá 10. Achei o X, eu volto em qualquer uma das equações aqui, e uso esse X no lugar da letra X, onde era 4 vezes X, agora 4 vezes 2, mais 2Y igual a 10. Às vezes o aluno pode me perguntar, mas não tinha cortado Y, mas era só para efeito de achar o valor do X. Agora ele ressuscitou. Então, 4 vezes 2, 8, mais 2Y igual a 10. Troca o 8 de lugar, ele troca de sinal, vai menos 8, 2Y igual a 2. Então, é porque cada Y vale 1, porque é 2 vezes 1 que dá 2. Achei o X valendo 2 e o Y valendo 1. Olha, aqui o X vale 2. O eixo do X é esse, o horizontal. E o Y vale 1. Poderia ser esse aqui. Só que nós temos um problema. Aqui nós temos essa também, que o X vale 2 e o Y vale 1. Agora, como saber qual dessas é a correta? Simples, você faz a verificação. O que é a verificação? É você verificar se cada ponto aqui faz sentido dentro do sistema. Por exemplo, se eu pegar aqui... Por exemplo, vou verificar no primeiro sistema. Se eu pegar X igual a zero, porque aqui veja que o eixo X está cortado na altura zero. Se eu pegar X igual a zero e substituir aqui o X por zero, sobra quem? Sobra Y igual a 5. Quando o X vale zero, o Y vale 5. Então, está aqui o ponto 0 e 5. Se você olhar esse ponto, ele está na direção do zero do eixo X e ele está na direção do 5 do eixo Y. Então, esse aqui valeu. Já se você olhar na segunda equação, se o X valer zero, veja, se você coloca zero aqui, menos 2Y dá zero, porque cada Y também vale zero. Se você coloca zero no lugar do X, aqui 2Y termina igual a zero, cada Y termina igual a zero. Às vezes pode surgir a dúvida, mas por que lá no enunciado do problema diz que os dois não podem ser zeros simultaneamente? Veja que ele está sendo zeros só para efeito dessa equação aqui, que eu estou pegando, que era a segunda. Com relação à primeira, quando o X é zero, o Y é 5. Agora, simultaneamente, quer dizer que a solução ser zero. Aqui a solução não é zero, a solução é 2 e 1, o mesmo aqui. Para esse sistema deu certo. Agora, vamos analisar para isso. Tem que ser zero e 5. Esse aqui está batendo. Zero para o X, 5 para o Y. Tem que ter zero e zero, tem mais zero e zero, está aqui no cruzamento. E esse é zero e menos 1, porque o eixo do X passa aqui. Então, o pontinho aqui está no menos 1 e aqui tinha que estar no zero e zero. Então, assim, essa aqui está fora e essa está dentro. A alternativa correta é a letra B de bom dia, boa tarde, boa noite. Letra B de bons estudos. Espero muito que você tenha gostado da videoaula. E se você tiver gostado, eu te convido a se inscrever no canal Matemática Simples e Prática. Venha já estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.